Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas. Se você tem dificuldades com esse documento, não sabe elaborar, quer mandar uma dúvida pra mim, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Aqui a sua dúvida vira um vídeo porque você sabe, quem manda no conteúdo do canal é você, certo? Por isso se inscreve, clica lá no joinha, clica lá no sininho pra ativar as notificações. Todos os meus vídeos são baseados em dúvidas, né? Ou naquilo que eu percebo numa aula, percebo num curso que é uma necessidade do meu aluno, do meu seguidor saber. Então todos os conteúdos, todas as séries foram feitas pensando realmente em você, na sua necessidade. Eu espero de coração que esteja te ajudando. No vídeo de hoje, falando de Manual de Boas Práticas, eu recebi uma dúvida muito interessante que eu nunca tinha recebido, que é a seguinte Maiara, com o que eu devo me preocupar durante a elaboração do Manual de Boas Práticas? O que que eu não posso esquecer? Se você também tem essa dúvida, vem comigo nesse vídeo. Quando eu recebi essa dúvida, eu fiquei pensando no que que eu tenho que me preocupar quando eu elaboro o Manual. O que que é, né? Eu penso e que eu não posso deixar de colocar, o que eu não posso deixar de fazer quando eu vou elaborar o Manual pro meu cliente. Foi uma dúvida que realmente me fez refletir. E eu vou te dizer o que eu acho mais importante em relação a esse documento, que você não pode esquecer e você realmente tem que se preocupar, tá? A gente tem que pensar que o Manual é um documento, mas mais do que isso, eu tenho que pensar quem vai usar esse documento, pra quem é esse documento. E é nesse momento que eu tenho que me atentar que o Manual, ele é feito pro Manipulador de Alimentos, né? A gente obedece a legislação quando faz o Manual, mas eu tenho que entender que quem vai usar na prática esse documento é o Manipulador. Então uma coisa que eu não posso me esquecer e que eu tenho que me preocupar é com a linguagem que eu vou usar nesse documento. Quando a gente pensa em documento, a gente pensa em algo muito formal. E a gente começa aí pra aquela tendência de uma linguagem toda técnica, né? Uma linguagem complexa pra descrever coisas simples, né? Que é o próprio estabelecimento das operações realizadas no dia a dia. Só que quando eu paro pra pensar que o Manual é feito pro Manipulador, se a minha linguagem for muito técnica, ele não vai usar. E não é essa a minha intenção. Na verdade, eu quero que o Manual seja didático e ensine o Manipulador algumas operações, que ele entenda o funcionamento do estabelecimento e como a própria legislação diz, que ele seja um material de consulta. Que esteja ali, faça acesso justamente pro Manipulador poder consultar quando ele tiver uma dúvida, né? Eu comprei uma geladeira. Ah, eu não sei como que faz isso na minha geladeira. O que que eu faço? Eu faço consulta o Manual pra tirar uma dúvida. Então, o Manual tem essa finalidade, né? Tem essa finalidade dentro do estabelecimento. E eu preciso, na hora de elaborar, estar ciente disso pra que eu não faça o Manual que seja algo impossível de ler, né? Que seja muito técnico e o Manipulador, que é a pessoa essencial ali pro processo e que precisa conhecer esse documento e usar no dia a dia, não consiga. Justamente porque a linguagem tá muito complexa pra ele. Então, uma coisa que eu realmente tenho que me preocupar é isso. Fazer com que esse documento seja o mais didático possível e o mais funcional possível. Quando eu recebi essa dúvida, este foi o ponto que eu achei mais importante, né? Eu não posso me esquecer, né? Que eu tenho que fazer uma descrição fiel do estabelecimento, e das operações. Eu não posso me esquecer e tenho que me preocupar que vão ter áreas que não vão estar adequadas no estabelecimento, que eu tenho que descrever elas da mesma maneira porque é uma descrição fiel ao local. Mas mais importante do que isso é fazer com que esse documento seja útil pro dia a dia do Manipulador e pro funcionamento do estabelecimento. Então, o que que eu não posso esquecer? Eu tenho que me preocupar? Maiara, é isso. É com isso que eu acho importante que você se preocupe. Certo? Espero ter te ajudado, espero ter respondido a sua dúvida. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica lá no sininho. Compartilhe esse vídeo e se você tiver uma dúvida, é claro, deixe aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer gravar um vídeo respondendo você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!